Eu sou um idiota por não deixar minha irmã ficar na minha casa novamente depois que ela destruiu o quarto de hóspedes? Eu moro na Austrália. Eu me mudei para a Austrália há 5 anos para morar com meu namorado australiano na época. Ele agora é meu marido e agora sou oficialmente uma cidadã australiana. Eu sou originalmente da Grã-Bretanha e o resto da minha família mora lá. Meu marido e eu temos uma casa e um quarto vago, e nos últimos 4 anos eu permiti que minha irmã mais velha Beck e seu marido e seus filhos passassem férias em nossa casa, exceto durante 2020, quando houve restrições de viagem. Eles estão apaixonados pela Austrália e são muito gratos por visitar aqui. Este ano, eles visitaram por duas semanas. Beck e o marido ficaram no quarto de hóspedes e as crianças tinham colchões de ar na sala. Eles se divertiram muito e foi tudo muito agradável. Mas no dia seguinte, quando eles estavam indo embora, notei que Beck e o marido destruíram completamente o quarto. Havia embalagens de comida, migalhas e garrafas plásticas por todo o chão, manchas de comida por toda a cama, marcas estranhas nos móveis que definitivamente não estavam lá antes e há um cheiro horrível de podridão no quarto do qual não podemos nos livrar. Mandei uma mensagem para Beck com fotos do quarto e disse que isso não estava certo. Beck disse que estava arrependida e disse que ela e seu marido estavam em modo de férias e só queriam relaxar. Eu disse a ela que eu e meu marido não somos suas empregadas e disse que ela e sua família não podem voltar no próximo ano. Beck disse que estou sendo irracional e que é só uma bagunça. Eu disse a ela que não importa e que a casa é minha e do meu marido e não queremos que seja tratada dessa maneira. Beck envolveu nossos pais e eles me acusaram de pensar que sou melhor do que todos e disseram que estou sendo injusta com a Beck. Eu sou o idiota por não entreter os convidados dos meus pais? Olá! Meu aniversário foi em 26 de setembro. Meus pais convidaram seus amigos de Nova York para ficar conosco em nossa cidade em 20 de setembro a 0310. Em 25 de setembro meus pais fizeram uma viagem com seus convidados para a Ilha Grande e perderam meu aniversário. Não é grande coisa, eu vou ter outro. Fiz uma festa com meus amigos ontem à noite, fomos a um restaurante, cantamos karaokê e bebemos até às 6 da manhã. Tenho estado extremamente ocupado com meus cursos universitários. Eu sou um pouco recluso e costumo ficar no meu quarto sozinho. Eu tenho feito isso a minha vida inteira e me sinto desconfortável perto de pessoas que não conheço muito bem. Quando os convidados chegaram, fiz questão de cumprimentá-los e dar-lhes as boas-vindas. Mesmo que isso me deixe desconfortável, quero ter certeza de ser respeitoso e se meus pais quiserem que eles fiquem conosco, não tenho problema com isso. Durante a sua estadia, eu praticamente fiquei no meu quarto. Para ser honesto, eu não interajo com eles desde aquela recepção inicial. Quando vejo meus pais de passagem, sempre converso um pouco e tento ser uma boa companheira de casa. Eu limpo, lavo a louça, não confio neles para as refeições, sou basicamente autossuficiente em todos os aspectos, exceto nas finanças. Assim que me formar no ano que vem, vou me mudar e conseguir um emprego na minha área para me tornar completamente independente. Como mencionei anteriormente, eu estava bebendo até às 6 horas da noite passada e dormi até por volta das 19 horas. Não é bom, não é saudável, mas era para o meu aniversário, então pensei que tanto faz. Meus pais fizeram uma festa em nossa casa hoje e eu dormi a maior parte dela. Quando acordei, tinha um trabalho para terminar, então foi o que fiz. Assim que terminei meu trabalho, subi para pegar algumas sobras. Eu vi minha mãe, então eu disse oi, como foi a festa, etc. Ela me disse para sentar e que precisávamos conversar. E ela perguntou por que eu estou tão bravo. Eu disse a ela que não estava bravo. Ela disse então por que você é tão idiota. Perguntei por que ela diria isso, e ela disse que eu não estava ajudando eles a entreter seus convidados. Não acho que isso seja minha responsabilidade. Eu sou um adulto. Tive uma semana extremamente corrida e consegui. Eu não tinha energia para enfrentar minha ansiedade e interagir com seus convidados. Pedi desculpas à minha mãe, mas não foi suficiente. Ela acabou gritando comigo, então eu saí. Minha mãe tem um problema com a bebida e estava bêbada, então não foi uma grande surpresa. Mas há alguma verdade no que ela disse. Eu não entretive seus convidados, não interagi muito com ninguém esta semana e perdi a festa deles. Então eu sou o idiota? Minha mãe certamente pensa assim. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal e assistir um dos vídeos que vão aparecer na tela. Tchau, 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 tchau.